Aliás, nós vamos fazer agora, sabe o que, meus amor, que nós vamos fazer? Um danoninho caseiro, sendo que eu vou fazer dessa receita, meus amor, meia receita. Por quê? Eu não sou muito... Na verdade, nós teríamos que botar no liquidificador duas caixinhas de creme de leite. Gente, eu comprei demais em conta mesmo, tá? Duas caixinhas de creme de leite, eu já estou botando uma, tá? Estou fazendo a metade da receita. Eu teria que botar aqui... Eu teria que botar aqui, ó... Um copo de iogurte natural, mas eu vou botar metade, porque eu vou fazer só meio, tá? Então, eu vou botar metade do copo do iogurte natural. E o leite condensado, tá dizendo aqui, pra mim colocar... Ó, era pra mim colocar dois cremes de leite, eu botei um inteiro. Era pra mim botar um iogurte, eu botei meio pote de iogurte, meio copo. E o leite condensado, o leite condensado é pra gente colocar uma lata de leite condensado, tá? É pra gente colocar uma lata. Eu vou colocar meio também. E... O pacotinho de quesucar é pra colocar um inteiro, eu vou colocar meio. Ó, vou colocar meia lata de leite condensado, tá? Peraí, já botei, meia lata. Vocês marcaram aí? Vou repetir, hein? Tô fazendo meia receita. Uma caixa de creme de leite, meia caixinha de leite condensado, e meio copo de iogurte natural, e meio pacotinho de quesuco, de refresco, que vocês já sabem, de murango, tá? Aqueles quesucos de pozinho, tá? Eu vou colocar meio pacote, tá bom? Vamos botar meio pacote. Deixa eu ver, já deve ter meio pacote aqui, deixa eu ver. Meio pacote de quesuco de murango. Qualquer suco de pozinho. Vamos bater. Eu vou bater aqui durante três minutos, tá, meus amores? Vamos desligar. Agora eu vou colocar ele num pirex, e vou botar gelar, tá? Gente, olha a cara disso. Cheiro de dano a mim. Nós vamos botar gelar. E fica bem grosinho, vocês estão vendo? Ele fica mais grossinho ainda na hora que ele tiver. Olha. Eu vou porvar isso aqui. Igualzinho danoninho. Igual danoninho. Parou, meus amores, de comprar danoninho em supermercado, porque dependendo... Antigamente era pior ainda, porque a gente não conseguia comprar um danoninho. Agora ainda tá fácil. Mas quando você quiser fazer alguma coisinha pra suas crianças, você mesmo pega e faz. Tem um creminho de leite, tem um leite condensado. Que suco não faltou na nossa casa? Mete o sarrafo e faz o danoninho pro filho de vocês. Gostaram dessa receita? Eu amei. Vou botar gelar. E amanhã quando tiver gelado, mesmo eu gravando outro vídeo, eu vou postar pra vocês. Ele fica mais consistente do que tá aqui. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui. Tá vendo, gente? Ó. Ó. Agora eu vou botar gelar. Meu amor, quando eu tô fazendo as coisas pra vocês, a bateria vai ficar praca. Aí tá puxado, não tá, meus amor? E a bateria acabar. E a gente não poder acabar a nossa conversa. Não poder ficar junto. Mais um bocadinho. Cheguei tarde, meus amor. Em casa, mas cheguei. Ó. Vou levar pra gelar. Aqui, ele já tá até firme. Deixa eu ver se tá ligado o freste. Que eu quero que liga o freste pra vocês me veem direitinho. Bateria baixa. É. Tá dizendo aqui que a bateria tá baixa? Então, não tem como. Tá dizendo que a bateria tá muito baixa, não tem como ligar o freste. Eu vou botar gelar. Tô mandando um beijão pra Patrícia do Vale da Montanha, aqui em São Geraldo. Tá? Que eu encontrei com ela. Agora, meus amor, eu quero falar uma coisa pra vocês. Quero falar uma coisa pra vocês. Quanta gente que eu vi hoje. Quantas pessoas. entrei numa loja, mas muitas pessoas mesmo. Um falava comigo, o outro falava comigo. Muita gente. E eu quero mandar um beijo pro pessoal do Friburgo Urgente. Que é... Como é que chama? Reportagem, alguma coisa assim, que... Sempre lembrando de mim, tá? Eu fiz lá um trechinho, um vídeo lá pro Friburgo Urgente. Pro povo de Friburgo dar um apoio lá, tá? Pro Friburgo Urgente. E quero mandar um beijo pra Simone e pra Giovana, que é mãe e filha que eu encontrei também na rua. Encontrei várias outras pessoas. Mas aí nós tiramos foto, nós conversamos muito. Então, eu pretendia ir na rua e voltar logo. Mas aí, com agora, quando eu tô saindo, eu encontro muita gente. Então, eu paro pra conversar com um, com outro. E quando a gente vai ver, o dia já acabou. Já deu a hora do ônibus, a gente já chegou em casa, já é tarde e tá assim. Como eu gosto de contar tudo pra vocês, eu prefiro, às vezes, botar um vídeo mais tarde e contar tudo o que tá acontecendo pra vocês do que botar qualquer coisa assim durante o dia. Tá, meus amor? Então, deixa esse beijo aqui bem gostoso pra vocês e boa noite, meus amor.